E pra ajudar os papais que exercem a função de mamães, a internet tá assim gente, tá cheia de sites e blogs que contam a rotina desses, posso chamar assim, desses super heróis. Olha, no meio de tanta pesquisa aqui, dá pra encontrar um bando de coisa legal, legal mesmo, inclusive eu achei um blog aqui, que é de um cara lá do Rio de Janeiro, que chama Lisandro, que é o Sou Pai Solteiro, e aí ele conta as experiências dele, muito legal mesmo, ele tem um filhinho, o Tomás, eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver se ele tá online aqui, no Skype, porque como a gente tá em São Paulo aqui, né, eu vou ter que ligar pra ele no Rio de Janeiro, vamos ver. Ah, tá aqui ó, o cara já tá online, vou chamar ele, vambora bater um papo, o Ressoar tá na tecnologia hoje, bombando esse negócio, vamos lá, play, foi, tá chamando. Olha que sorte, o Lisandro tá online aqui, então já vou começar esse bate-papo com ele, com essa tecnologia toda. Oi Lisandro, tudo bem aí com você? Opa, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô, aqui tá ótimo. A primeira pergunta é o seguinte, pai solteiro, por quê? Foi dessa tua experiência que veio essa vontade de fazer o blog, você queria compartilhar um pouco dessa experiência, é isso? É, na verdade, surgiu mais uma grande dúvida do que fazer, aí quando eu comecei a descobrir o que eu podia fazer, me falava, de repente tem muitos outros pais também que tem essas dúvidas, essas dificuldades, eu falei, ah, tudo bem, então vamos, Pô, às vezes a gente ajuda de alguma forma, talvez a gente espalha a ideia de valorizar, a figura pra terra, no começo era um pouco mais pessoal, talvez, entender como é que era a minha dificuldade, compartilhar, ver se a dificuldade era de outros, e aí depois surgiram outras temáticas. Agora, como é que você escolhe esses assuntos? Vai do que você vai passando no dia a dia, ou tem um pouco também do que as pessoas perguntam e querem saber? A cara de tudo, assim, às vezes eu vejo pras mídias sociais alguma dúvida, bom, eu leio na internet algum texto, muita gente me indica muito, eu tenho uma fanpage, então muita gente, ah, eles dão uma olhada nisso, aí eu vou lá, vejo o que tem de útil e tal. Agora, uma curiosidade que eu fico também, como é que você faz pra conciliar essa coisa? É blogueiro, pai, né, pai solteiro, tem um cachorro também, como é que dá pra organizar isso tudo num dia? Às vezes a gente empurra alguma coisa, tipo assim, ah, cansado, deixa a luz sair pra amanhã de manhã, mas tem coisas que não tem como evitar, café da manhã dele, ela levanta ele pra escola, lavar roupa pro dia seguinte, ter um desfato pra escola, tem coisas que isso é inevitável. A roupa é você que cuida também? Eu não tenho, eu não tenho quem faça, eu faço comida, eu lavo roupa, limpo da cama, tenho que fazer o que for necessário, né? Já se questionou em algum momento se você fez certo, assim, porque tem dias, às vezes, que é mais difícil a vida, né? A gente fica, ah, por que eu fiz isso, eu fiz aquilo? Você já teve dúvida da decisão que você tomou lá atrás? Não, com a minha paternidade, não. Sempre, eu sempre quis ser pai e a partir do momento que eu me tornei, minha vida mudou e eu abracei essa mudança e crio novas mudanças, crio novas rotinas. Agora, me fala uma coisa aqui, você acha que a internet é um meio seguro pros pais? Não só os pais na sua situação, na sua condição, mas os pais, de maneira geral, buscarem informação? Não, seguro não é. Eu acho que gera uma opção que antes eu não tinha, que antes nas nossas gerações passadas eu não tinha. Consigualmente a gente dependia de opinião de terceiro, de vó, de vizinho, sei lá o quê. Agora a gente tem uma nova fonte de informação, não quer dizer que é uma fonte segura, mas pelo menos você tem como checar alguma coisa. Eu já vi que você fala com muita propriedade do assunto, você fala com muito orgulho, você é um pai, né, orgulhoso do seu papel de pai mesmo, parabéns. Mas como é que você poderia resumir ou explicar pra gente o que é ser pai? Na sua visão, no teu sentimento, no teu coração, o que significa esse papel? Eu quero dizer que minha vida é outra depois que meu filho nasceu. Antes eu me divertia com meus amigos, ia pra festa, viajava, fazia tudo o que eu tinha vontade, o que eu podia, e achava que era muito feliz. Hoje eu sei que tudo que passou era legal, mas o que eu tenho hoje é incomparável. Abri mão de muita coisa, pelo que eu tenho hoje, e não me arrependo em nenhum momento. Minha dedicação hoje, a forma de viver é pra ele, com ele, por ele, até a hora que ele quiser. Então, tem outra expectativa pra mim por enquanto. Maravilha, parabéns. Estamos falando do filhão e tal, dá pra mostrar? Ele tá em casa? Dá, peraí, deixa eu chamar ele. Chama ele lá, vamos lá. Tomar! Senta aqui, senta aqui. Oi, Tomás, tudo bem? Oi, Tomás. Ô, Tomás, seu pai tava me falando que como vocês moram aí no Rio, você é torcedor do Vasco, não é isso? Eu torcedor do Vasco, filho? Não. Não? Ah, Flamengo. Me fala uma coisa, seu pai é aquele pai bonzinho ou é um pai bravo, Tomás? A gente, como meu pai, é bravo. Ah, é? Eu brinco muito. Olha pra lá, cara. Valeu, Tomás. Obrigado, tá? Obrigado mesmo. Mas antes da gente encerrar, não posso deixar de pedir, porque você é uma autoridade no assunto. Não, mas imagina, lógico que é. Queria que você desse umas dicas aí pros papais solteiros que estão vivendo essa situação que é muito bacana, mas ao mesmo tempo trabalhosa, né? Dá umas dicas de presente pros outros pais, por favor. Durma ao máximo que tu desce, ele dormia, descansa bastante, mas aproveite bastante o dia. Pega seu filho, vai com ele pra rua, vai pra praia, pro parque, vai pro cinema, vai pro teatro, encarie sua fraternidade. Se dedique, abrace, mergulhe de cabeça, vai ter umas dores de cabeça, vai se arrepender de repente de uma ação ou outra que ele fez, que você fez, mas a dedicação compensa. É bem atribuída. Boa, Gico. E parabéns mais uma vez. Obrigado, obrigado. Parabéns a todos os pais.